Pecuária em Foco, oferecimento Fertilizante Zeringer, orgulho de ser brasileira. Olá, pelo sexto ano consecutivo, a Fazenda Campininha e a Verdana Agropecuária se unem para fazer um remate de extrema qualidade. A qualidade Nelore é um grupo que vem se montando a cada ano, melhorando cada vez mais. E esse ano, os promotores Fazenda Campininha, de São Luiz Resch e a Agropecuária Verdana, do Zé Carlos Grubizic, eles estão fazendo um modelo como iniciou no início, um modelo com os animais presencial, onde nós caprichamos na seleção dos convidados e principalmente dos promotores. Pecuária em Foco começa agora. Foco começa agora. Nossa viagem pelo leilão Qualidade Nelore começa na Estância Bela Vista, o celeiro genético da Verdana Agropecuária. Em uma propriedade de beleza impecável, a família Grubizic mantém cerca de 200 exemplares responsáveis pelo melhoramento genético da seleção, composta por quase 2 mil animais. São 25 doadoras de potencial altíssimo, resultados de mais de 10 anos de melhoramento genético. Realmente, a gente está aí com uma década de trabalho na Verdana, um trabalho muito focado para o melhoramento genético, buscando trazer para o rebanho nacional o que tem de melhor em termos de pecuária de corte, e usando o que tem de biotecnologia mais de ponta, buscando sempre agregar esse conjunto de tecnologias em reprodução, que hoje em dia são indispensáveis se a gente pensa num trabalho de alto desempenho, num trabalho que realmente agregue valor a todo o conjunto da pecuária. O leilão Qualidade vem recheado. Muita qualidade, como já diz o próprio nome do evento. A gente buscou aí pensar o que a gente selecionou ao longo desses últimos 10 anos, o que expressa melhor esse trabalho, e realmente o nosso amigo investidor, comprador, vai poder ter acesso a tudo que a gente trouxe de melhor dentro do nosso plantão. Entre as ofertas da Verdana, os investidores terão a oportunidade de adquirir uma das mais belas filhas da grande campeã nacional abelha, e talvez a mais parecida com ela. Daslu Verdana é uma doadora jovem, linda no racial, forte na carcaça e de muita funcionalidade. Galdino é uma promessa da Verdana Agropecuária. É um garrote de 14 para 15 meses, filho do Bitello DS, ele é destaque aqui na cocheira da Verdana desde quando nasceu, a gente acompanha aí o trajeto dele, e aproveitando esse canal junto com a Celeão, que é um novo empreendimento da família Grubzic, é um garrote aí que com certeza irá adentrar a central Celeão, irá produzir sêmen aí, e eles vão comercializar 50%. É um garrote extremamente equilibrado, muito desenvolvido quanto às suas partes de massas musculares, um garrote de estrutura óssea muito forte, e com certeza irá surpreender aí os telespectadores, o pessoal que estiverem no remate. Hebraica Verdana é filha da Charda com o Rambo, uma bezerra lindíssima com potencial de pista. Tem no seu pedigree 75% de sangue Lengruber, com certeza uma futura doadora. Além desse biotipo muito desejado, Hebraica terá várias opções de acasalamento, quando se tornar uma doadora. A família Grubzic apresenta ainda Cadma Guadalu, de pedigree diferenciado. Uma matriz, filha do nobre na Horta da Genebra. Jovem, parida de uma linda bezerra do Jocat. Cadma revela toda a funcionalidade das filhas do lendário nobre. Habilidade materna, muito equilibrada, fértil e de produção provada. Uma doadora para produzir campeões de pista. Esta é a sexta edição do remate. E os promotores montaram o leilão completo. A qualidade Nelore é um grupo que vem se montando a cada ano, melhorando cada vez mais. E esse ano, os promotores, Fazenda Campininha de São Luiz Resch e Agropecuária Verdana, do José Carlos Grubzic, eles estão fazendo um modelo, como iniciou no início, um modelo com os animais presencial, onde nós caprichamos na seleção dos convidados e, principalmente, dos promotores. Vamos ter vários destaques da Campininha, animais de pistas, futura doadoras, na Verdana também, jovens reprodutores, animais de pistas. Então, um leilão de muita qualidade, um leilão que representa bem o nome. E no último sábado, no sábado final do julgamento, com certeza, quem prestigiar, quem assistir, vai ficar com vontade de comprar, o que os animais estão com a qualidade suprema mesmo. E não saia daí, porque depois do intervalo, tem mais leilão Qualidade Nelore. É só um instante. Eringer, parceira do Homem do Campo, por uma agricultura eficiente e sustentável, colaborando com a produção de alimentos, para a crescente população do planeta. O sucesso da agricultura depende de dois fatores, a genética e a nutrição. É aí que os produtos da Eringer dão a sua contribuição. Partidos antes, a Eringer faz parte da nossa história. Faz parte do nosso crescimento. Ela é parceira como a nossa. Valeu, Eringer! Eringer, orgulho de ser brasileira. Nossa segunda parada é a Fazenda Campininha. A propriedade de quase 800 hectares fica à margem da represa de Jurumirim, com uma paisagem de chamar a atenção. Aqui, a seleção de Nelore divide o espaço com a agricultura. Um trabalho intenso e de alta produtividade nas duas atividades. O plantel Campininha é reconhecido nacionalmente pela forte pressão de seleção e qualidade nos seus exemplares. Campininha, nesse ano, a gente está com uma satisfação muito grande, fazendo 15 anos dentro da raça Nelore. E o foco que a gente sempre tem buscado ao longo desses anos são animais de alta fertilidade, com precocidade, e que atendam esse gosto que nós gostamos muito da raça. E a gente busca um Nelore diferenciado dentro dessa raça que a gente tanto gosta, procurando animais férteis, precoces, mas com harmonia e com morfologia que a beleza da raça Nelore tem. A Campininha, nesse ano, do leilão qualidade, ela vem com animais novos, são animais de grife Campininha, filhos de grifes, vacas já nossas Campininha, mães Campininha, né? Então isso nos deixa bastante satisfeitos, ou seja, são pedigrees, já que a Campininha, ao longo desses anos, conseguiu construir já dentro da genética desejada. A fazenda Campininha apresenta Brisa, uma filha da lendária Antônia T.E.A.P. com o basco Santarém. Esta bela novilha é extremamente equilibrada, forte e com uma genética moderna. Brisa Campininha segue inseminada do líder de ranking basco de Naviraí desde 29 de dezembro. A Campininha vem com vários lotes de destaque, em especial, uma novilha de 16 meses, que é filha do zero, J.Galera, linhagem da Itália 4, com o Rambo, né? Na grande Mila Campininha, que foi animal de pista, hoje é a principal doadora da Campininha, uma novilha muito moderna na carcaça, uma novilha de muita feminilidade, com potencial de pista e também, sem dúvida nenhuma, um potencial de futura doadora para quem vier adquirir. E esta mesma qualidade genética pode ser vista na Mila 7 Campininha, uma linda bezerra, filha direta da Mila Campininha. Mila 7 é um indivíduo exemplar de raça e tem tudo o que se busca em uma fêmea Nelore. É a junção da feminilidade, aliada a uma carcaça forte, moderna e funcional. Outra grande oportunidade do Leilão Qualidade é a Riatna Fivi Campininha, novilha diferenciada, comprida e de racial ímpar. Riatna é neta da grande Riatna MJ do Sabiá. Portanto, uma futura doadora, linda, equilibrada e de genética consistente. Exemplares e seleções que representam ao máximo o nome Leilão Qualidade Nelore. E este super leilão é dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 14 horas, em Avaré, durante a Espanha Paulista. Tudo com transmissão do Canal Rural. Pecuária em Foco de hoje fica por aqui e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco Oferecimento Fertilizante Zeringe. Orgulho de ser brasileira. Rural. 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 Legenda Adriana Zanotto